You got no love, without no love, you got no regret, without no regret Como eu disse, preciso vender esta casa Por isso eu estou disposto a baixar o preço em até 30% Isso será um atrativo Eu estou precisando muito, preciso de liquidez Mas pense bem, no futuro poderá se arrepender de ter barateado sua propriedade Eu vou pensar Enquanto não soldar minhas dívidas, eu não tenho nenhum futuro Quando eu liguei para o José Miguel, ele já tinha saído, mas não se preocupe, Felipe À noite eu vou tentar me comunicar outra vez com ele Obrigada por me avisar E o neurologista? Concordou com o diagnóstico do Felipe Foi um traumatismo crânio-encefálico de grau 3 Mas parece que não tem hemorragia interna, então ele vai ficar em observação por 72 horas Se o Jesus não reagir nesse tempo, vão transferi-lo para a pedreira para fazer uma tomografia e comprovar se não tem algum coágulo ou derrame no cérebro Bom, ele é um menino saudável, aposto que logo, logo ele vai reagir Eu também espero isso com sinceridade Escuta, Valentina, você prometeu ao Felipe que vai falar novamente com o José Miguel? Vai ligar mesmo para ele? Ainda não sei, Gabi Você recebeu várias ligações da senhora Leonormo Terzinos Ela pediu que ligasse para a casa da família Macotela em São Pedro das Almas É muito urgente Sim, eu quero fazer uma ligação para São Pedro das Almas Quero que regresse o quanto antes para São Pedro Por quê? Por quê, mãe? Me dá uma razão para fazer isso Há muitas razões, filho Mas não gostaria de discuti-las por telefone Certamente se trata de mais uma das suas manobras sujas, não é verdade? Para de ficar interferindo na minha vida Eu, eu, filho, não Falei com a Marcélia Falei com a Marcélia que me confessou toda a verdade Já sei que você a contratou para eu ser expulso do seminário Que você mandou que ela arrumasse um filho Para fazer a Valentina acreditar que esse filho era meu Ela também me disse que Ivana e você deram dinheiro para ela sair do país Eu sei de tudo, absolutamente tudo Marcélia é uma mentirosa Eu tenho provas Um relógio de ouro para pagar o silêncio de uma chantagem Bom, bom, está bem, filho Confesso que Ivana e eu demos uma pontinha em dinheiro a essa mulher, mas Mas não Para o que ela te fez acreditar Foi só para ela se afastar definitivamente da sua vida Marcélia e esse menino São uma mancha no seu passado Chega! Filho, tem que acreditar em mim Eu não queria que essa vagabunda o envolvesse em outro escândalo Pior do que o da vez passada Ainda mais agora que sua relação com Ivana está se firmando Por isso eu paguei, filho Unicamente para proteger você Não acredito em nada E sabe por que eu não acredito em nada? Porque em você eu perdi toda a confiança Não, não Não diga isso, filho Não diga isso Por favor, volte Olha, aqui nós conversamos E garanto que tudo vai ser... Não tenho mais tempo Escute bem Eu não vou voltar porque tenho coisas mais importantes para fazer aqui Agora meu filho está sabendo de absolutamente tudo Eu não quero perdê-lo Ah, e você acha que eu posso perder o respeito e o carinho do meu filho? E para piorar, vou perder algo mais O que? Minha casa Minha casa na capital Ai Tenho certeza de que José Miguel não vai voltar até conseguir vendê-la Isso significa que... Sim, sim, Ivana, sim Significa que o destino está selado Que terei que passar o resto dos meus dias nesse maldito lugar Boa noite Entre, dona Leonor O que está fazendo aqui tão tarde? Vim falar com você Pois então diga o que quer de mim Andei pensando seriamente na sua proposta E a partir desse momento é o novo capataz da minha fazenda Por que mudou de ideia? Se eu vou ficar o resto da minha vida nessa fazenda Não posso viver em uma pocilga Quero viver como gente de bem Numa fazenda produtiva Mas isso é o mesmo que queriam seu marido e seu filho, não é? É Mas só que diferente deles Eu sei que você utiliza qualquer meio para alcançar seus objetivos Enfim E é justamente isso que eu exijo Que seu objetivo seja fazer da minha fazenda A mais poderosa Sem importar os meios que use Boa noite, Alonso Papai! Uma operação É o que disse o cardiologista que eu consultei Me recomendou o doutor Tavares Que é uma referência para eu passar Por uma série de exames e análises Puxa Mas como eu posso ajudar, Brenda? Permitindo Que Santiago e eu Fiquemos morando aqui enquanto isso Por favor, Alonso Isso é impossível, Brenda Você é a única alternativa que eu tenho E isso por quê? Porque não conheço mais ninguém E Santiago Não tem mais família, só você Diz que eu vou me comportar bem E que eu não vou fazer birra Tá, meu amor Acho que seu pai já escutou Olha, na verdade eu não sei o que dizer Já falei, só vai ser por uns dias É que Está bem Podem ficar e usar o meu quarto E eu durmo aqui Meu amor Leva sua malinha lá pro quarto Tá, mamãe É aquela porta Obrigado, papai Brenda Amanhã Nós discutiremos tudo isso com calma Mas Por favor, não quero que atenda o telefone E nem abra a porta pra ninguém Não se preocupe Não se preocupe Eu não pretendo invadir seu espaço Obrigada por nos receber Obrigada por ver Sim, alô? Sou eu mesmo. Alô? 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 José Miguel, espero não ter te acordado. Valentina, é você? Sou. Valentina. Eu precisava muito falar com você, uma coisa muito importante. Pode dizer, o que aconteceu? O Jesus sofreu um acidente, está muito mal. Como? O Felipe está cuidando dele e pediu para avisar você. Ontem eu falei com José Miguel. Ele já sabe que está doente e logo, logo vem ver você. Eu sei que está me escutando. E que está muito feliz de saber que ele já vem ver você. O problema é que eu tenho que voltar para São Pedro. E também preciso que me dê o relógio que você ganhou da Ivana. Você está louco? Esse relógio vale muito dinheiro e eu preciso dele. Ah, isso eu já sei. Ah, mas que pilantra você é? Você me prometeu que ia comprar esse relógio de mim. Nós combinamos ou não? Sim, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas que pena que eu tenho de você, porque o trato agora está desfeito. Marcella, Marcella, volta aqui, por favor. Combinamos uma semana, também não venceu esse prazo. Você sabe, sou um homem de palavra e eu disse e prometi que vou lhe dar o dinheiro que nós combinamos. Acorda! Ai, o que foi? Eu estava pensando que seria mais conveniente você ir ao médico. Que? Médico? Sim, é. Para ele confirmar sua suspeita de gravidez. Não é uma suspeita, senhora. Estou totalmente segura. Mesmo assim, quero que antes de falar com José Miguel, um médico o confirme. Tá, tem razão. O único problema que eu vejo é quem é médico. Ai, ai, por favor. Uma gravidez não é nada do outro mundo. Eu acho que seu amigo Felipe Santiago pode examiná-la. Não, não. Felipe não. E por que não? Ah, a senhora sabe pelo que houve entre nós dois. Mas você disse que entre vocês não houve nada. Bom, não, não. Não é que tenha havido. Acontece que, como o Felipe sempre foi apaixonado por mim, me dá vergonha. Ah, a senhora compreende, não é? Hum, sim. E depois? José Miguel se tornou um grande amigo do Felipe. E não seria conveniente que essa notícia fosse dada por ele. Ah, nisso você tem razão. Ah, mas necessito que seja confirmado o quanto antes para poder falar com meu filho. Não posso ficar fazendo planos para o futuro baseado em meras suposições. Ah, e levante, porque não tem ninguém para fazer o café. Menina, eu já fico com medo quando o Chimo vem. Porque você demora horas com esse namorado. Ai, dona Benita. É que... É que a senhora não sabe o que me contaram. Fofoca? Não, não, não. Se segura. Se segura, porque senão vai desmaiar de novo. Ai. É tão grave o assunto? É. O babado é que a dona Ivana já voltou lá da capital. Ah, como? É, como eu disse. Ontem o Timóteo a viu passeando pela cidade. E eu tenho pra mim que isso de que o seu José Miguel que convidou foi papo furado. Cristina. Mas que milagre é esse? Pois é, né? Eu tomei coragem pra aceitar seu convite pra sair e dar um passeio. E com o vestido que você me deu, como você queria. Sim, sim. Também... Tô toda perfumada. Ah, é? Não, não. Vamos ter que deixar pra outra ocasião. Por quê? Por causa do meu trabalho. Já conseguiu outro emprego? Já, já, sim. Ai, e aonde conseguiu? Eu sou o novo capataz da Fazenda Montesinos. Rodrigo, isso é pra gente comemorar? Quem sabe um dia desses? Dá pra comemorar um dia desses. É só você me dizer quando. Tá, depois eu te aviso, pretinha. Agora eu tenho que ir. Mas se quiser pode ligar a televisão. Tá, tá bem. E quando for embora, fecha bem a porta, hein? Tá. Bom, até mais. Já vou. Agora eu vou. Ah! Tchau. Tchau! Tchau! É a dona. É a dona. E, por favor, prepara um quarto para o João e a Teresa passarem a noite. Mas acha que eles preferem ficar aqui do que na casa deles? Eles não trabalham mais na fazenda Montezinos. Eita, eita! E por que isso? Hoje, quando eu fui visitar o Jesus, o Felipe me contou que a Leonor mandou os dois embora. Vaila-me, Deus! Perdido por um, perdido por mil. Aqui, patroinha, e por que não vê um trabalho para eles? Não, eu não posso, Maria da Luz. Tenho que esperar o José Miguel voltar. E se ele não chamá-los de volta, aí sim faço isso. E você já sabe quando José Miguel chega? Ontem eu liguei para ele e ele me disse que hoje à tarde voltaria. Ai, não tinha me contado que conversou com ele. O Felipe me pediu que ligasse para contar a ele do acidente do Jesus. E me diz, patroinha, por acaso o seu José Miguel disse porque ontem mandou de volta para cá a dona Ivana? Ai! É que Timon falou para Maria da Luz que viu Ivana passeando pelo centro. Eu não sabia disso. Eu penso igual a Maria da Luz. O que, Anitta? Que a Ivana apareceu de surpresa para José Miguel na capital e que ele mandou ela de volta. Mamãe! 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 Tereza! Tereza! Onde está todo mundo? Eu posso ajudar, patrão? Mas o que está fazendo aqui? O meu trabalho, patrão. Seu o quê? Meu trabalho, patrão. Sou um novo capataz desta fazenda. Não. Nem de brincadeira eu aceito o que você disse. Você é... Capataz da Oscaracóis. Não. Não sou o patrão. Não mais. A patroa Valentina me despediu por... Desentendimentos pessoais, sabe? E onde estão o João e o Sabino? Ah, o velho Sabino já não trabalha mais aqui. E o João está no centro de saúde com o moleque. Que sofreu um acidente. Saia daqui, Rodrigo. Não quero vê-lo na minha casa. O senhor não me contratou. Então eu... Essa fazenda é minha e faço o que eu bem entender. Tenho um problema, patrão. O senhor não é o único dono. Dona Leonor me contratou e... Eu só vou receber ordens dela. Me dê licença, patrão. Tenho muito trabalho para fazer. O que tem a dizer sobre todos os erros... Que cometeu no dia de hoje, Filadélfia? Que o Rodrigo Capataz tinha razão, patroa. Porque eu tratei de dar tudo de mim nesse trabalho, mas... Só que não foi suficiente. Me falta... Me falta experiência, patroa. É melhor a senhora me devolver ao cargo de antes. Está desistindo? Não me leve a mal, viu, patroa? Mas para dizer a verdade... O cargo de Capataz é muito para mim. Gosto da sua honestidade, Filadélfia. Conta a seu favor. A partir de amanhã... Volto às suas obrigações de sempre. Agora pode se retirar. Com sua licença. E obrigado, dona Valentina. Agora, quem vai ficar à frente dessa fazenda? Mas por que contratou esse Rodrigo Gavilã, se Sabino é nosso capataz? Sabino já não trabalha aqui. Por quê, mamãe? Por quê? Por... Por... Por ser insolente. E o João e a Tereza, eu também despedi, porque sem mais nem menos, deixaram de vir cumprir as obrigações. Não diga besteira. Não é sem mais nem menos. O filho sofreu um acidente e está internado entre a vida e a morte. Ah, tá, 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 tá. O caso é que deixaram de lado o trabalho. E você não estava aqui, filho. Por isso, tive que contratar alguém. E por que precisava ser justamente o Rodrigo Gavilã? Porque ele é o único que é capaz de levantar essa bendita fazenda. Ainda mais agora que você está decidido a vender a casa da capital. Eu necessito que este lugar volte a ter as glórias passadas. Que seja um local digno dos montesinos. Ou já não lembra que era isso que queria? Não, não pode ser. Ah, filho, meu amor, eu fiz isso por você. Eu não podia permitir que nosso gado morresse de fome. Um gado que você comprou com tanto sacrifício. O que eu não admito é que tenha contratado o meu pior inimigo. Isso eu não admito. Eu sei que teve suas desavenças com o Rodrigo, mas Tenho certeza de que agora os dois lutando pela mesma causa Verá que ele é o melhor aliado que poderá ter. Vamos, José Miguel. Filho, não acha que vale a pena lhe dar essa chance? Não, mamãe. Não. Ai, meu Deus. Quando o senhor vai fazer o milagre de acordar o nosso menininho? João, Teresa, patrão. Patrão? Como estão? Jesus. Jesus. Jesus, amigo. Sou eu, José Miguel. Eu já estou aqui, viu? Acorda. Jesus, não pode fazer isso. Não pode falhar porque é você que nos dá coragem para lutar todos os dias. Acorda, por favor. Faça uma força. Lembre-se de todos os planos que fizemos, hein? E todos, todos nós temos que ir em frente. A sua mãe e seu pai estão aqui comigo também. E nós vamos cuidar de você porque você é muito importante para todos nós. Pelo amor de Deus, Jesus. Pelo amor de Deus. Por que demora tanto, José Miguel? Esta noite, os demônios andam soltos. Rodrigo. Pensei que já tivesse ido. Já viu que não? Eu te disse. Esta noite é dos demônios. A escuridão cheira a paixão. Cheira a dor. E a lágrimas. São muitas lágrimas. E esse Mauricinho não merece tantas lágrimas. E o que você sabe? Eu seria capaz de me matar. Isso de me matar. Se não fosse porque preciso da vida para conquistar esse amor. João, me conta. Como aconteceu o acidente? Jesus queria lhe fazer uma surpresa e... E queria que a cabana estivesse de pé outra vez quando voltasse. Mas aí, num descuido nosso, ele foi impaciente. E ele subiu na... 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 Na viga do telhado. E olha o resultado, patrão. Depois, a Teresinha veio me contar que ele tinha caído. Então, com a ajuda do Sabino, nós viemos para cá. Fizeram bem. E Sabino, onde está? Eu não sei se sabe, patrão. Eu já sei do que está falando. Quando cheguei em casa, me deparei com várias notícias desagradáveis. Começando com a demissão de vocês e a do Sabino e... Ah, algo mais grave. O que mais, patrão? Minha mãe contratou como capataz... Rodrigo Gavilã. Não é possível que ele ainda esteja em coma. E se amanhã ele não reagir, teremos que transferi-lo numa ambulância para a pedreira para realizar uma tomografia. Felipe, eu vou arcar com todos os gastos, tá? Obrigado. Felipe, eu... Valentina. É, sim, me dão licença, eu vou ali que... Tá, Felipe. Tchau. Vim buscar o João e a Teresa. Vão ficar lá na fazenda. Você pode avisá-los que estou esperando? Não, eles não estão e eu pedi que eles fossem para casa. Tá bem. Obrigada por me avisar. Valentina, espera. Jesus precisa de nós. E eu sei que faria muito bem a Ele saber que nós dois estamos juntos. Jesus. Amém. 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 Eu concordo com você. Por Ele, faremos uma trégua. Valentina ficou várias horas ali com Jesus e comigo. E foi incrível porque falamos de tudo, de nada, e o melhor, sem agressões. Sabino, ela estava tão perto de mim que... Sua voz era música para os meus ouvidos. E teve momentos em que eu já nem sabia o que ela dizia porque... Porque eu fiquei só admirando. É, meu filho, o amor... O amor fez de você um poeta. Não, não, e não pense que é exagero. Valentina é... Maravilhosa. Ah, você fica linda quando sorri, filha. Não sei nem por que estou sorrindo. Não sei o que deu em mim, tia. Eu... Sinto algo aqui dentro que não posso descrever. Eu conheço essa emoção. É a vida que está circulando por todo o seu corpo. Ai, mas me sinto culpada por esse sentimento. O Jesus está se debatendo entre a vida e a morte. Valentina, Deus sabe porque faz as coisas. Mas a razão me diz que eu estou agindo tão mal. Não, filha, não. Dê umas férias para a sua razão. Agora só escute a voz do seu coração. Às vezes é bom se deixar conduzir por ele. Isso eu aprendi muito tarde. Quando minha vida já está no fim. Ivana. 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 José Miguel. Eu peguei no sono te esperando. Não tem por que me esperar. Se te incomoda, não faço mais isso. Vamos conversar seriamente. Do que? De Marcélia Oliveira. E eu não sei que história você ouviu dessa mulher, mas eu te garanto que... Ivana. Ivana. Não se preocupe em buscar uma explicação para uma coisa que não tem. O que eu quero que saiba é que sua presença para mim é incômoda. Então eu quero pedir, por favor, que vá embora agora mesmo daqui. José Miguel. Não pode me botar para correr assim. Entenda isso. Você e eu não podemos viver sob o mesmo teto. Eu sei que cometi alguns erros, mas nada que não se possa consertar. E eu juro, pelo amor que eu tenho por você, que eu vou mudar, eu juro. Mas não me peça para sair, por favor. Nada do que você diga vai me fazer mudar de opinião. Então vá de uma vez, por favor. Pegue as suas coisas. Por favor, José Miguel. Eu te juro que... O que foi? O que foi? O que foi? José Miguel quer que eu vá embora daqui. Isso mesmo. E eu mesmo a levo para os Caracóis. Não esqueça que essa casa também é minha. E que Ivana é minha convidada. Por isso fica conosco. Muito bem. Neste caso, o senhor e quem vai embora daqui sou eu. Não. Esta é a sua casa. Sou eu que vou sair. Filho, não posso acreditar que agiu assim. Onde vai parar a sua educação? Por Deus, filho, reconsidere... Chega, chega, chega. Não, não. Escute, José Miguel, escute. A senhora, tá? Está bem. Faça o que quiser. Eu vou juntar minhas coisas, eu já vou, José Miguel. Seu filho me odeia. Me odeia. Nunca vai me perdoar. Não. Nunca. Fique tranquila, filha. Fique tranquila. Não, não tem que ir. Levante daí, menina. Levante. Tudo se resolverá quando provarmos que está esperando um filho dele. Esse filho fará com que José Miguel amoleça seu coração. Calma. Agora não tem jeito. Eu tenho que engravidar. Filho! Filho! Filho, preciso falar com você! Amanhã. Amanhã! Impossível. Não vou conseguir dormir. Por que não deixamos para amanhã? José Miguel. José Miguel. Quero que saiba que a razão da minha vida é você. E que tudo, tudo que faço na vida, sempre é só pensando no seu bem-estar. Quer dizer que depois de tudo que você fez e agora que contratou o Rodrigo Gavilã, você acha que isso me beneficia? Eu sei que será difícil para você entender isso, mas eu garanto que nessa região não há outro capataz tão eficiente quanto ele. Já terminou? Porque se já terminou, pode me deixar em paz. Filho, tudo, absolutamente tudo que faço é para te ajudar. Eu sei que para levantar a fazenda é necessário um grande capital. Então decidi que pode dispor da minha parte nessas terras. Sim, filho, pode vender para você realizar o seu sonho e cumprir a promessa que fez ao seu pai. É tudo o que eu queria dizer. Olá. Posso falar com o Dr. Estevão Nogueira? Quem quer falar com ele? E aí, Estevão? Tudo bem? Eu vim aqui para tomarmos aquele café e para recordarmos os velhos tempos. Obrigado, Sr. Moisés. E, abusando de sua gentileza, posso pedir outro favor? Sim, claro. Fique à vontade. Fale. Minha mãe e eu finalmente estamos de acordo em vender os terrenos da Lagoa. Mas aquela é a parte mais interessante e produtiva da propriedade? Exatamente. Por isso... Bom, é provável que seja mais fácil surgir um comprador. Já viu que a casa da capitão não vai ser fácil vender? Ai... Preciso empregar uma grande quantidade de capitão na fazenda para que se torne rentável. Sim, é claro. Eu entendo. Claro que... Eu não queria fracionar os terrenos, mas... As finanças andam muito mal. Que coisa. Eu... Eu conheço você e sei como deve ter sido difícil tomar essa decisão. Uh... Nem imagina. Para meu pai, a terra era o mais importante e... E se ele estivesse vivo e visse como estão as coisas, aí sim morreria de tristeza. Bom, você disse que eu poderia ajudar, não é? Não diga que você pensou em propor que eu compre as terrenas. Não, não, não. Acontece que... Claro que se interessar, eu ponho à sua disposição. Ah, José Miguel. Você sabe que eu sou um simples gerente de banco. Não sou um milionário. Bom, e como gerente de banco, sei que o senhor tem muitos clientes e quem sabe alguém poderia se interessar. Bom, nem tantos, mas... É questão de divulgar para outras filiais. Principalmente em pedreira. Lá é mais provável que surja algum interessado. Agradeço, senhor Moisés. Meu filho, espero que sua situação melhore para que não tenha que chegar a vender. Não, não duvido. Na verdade, eu... Já estou no fundo do poço e... Só mesmo um milagre pode me salvar. Obrigado. Tchau. 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 Boa tarde. Olá. Valentina. Pensei que não vinha. Como assim? Eu tinha alguns problemas para resolver, mas... Por nenhum motivo pretendo deixar de ver o Jesus. Como ele está? Pois é, está igual, sem reagir. Ele acabou de chegar nos exames que ele vai fazer lá em pedreira e... E aí? Já sabe quais foram os resultados? Não. Não, minha linda. Com licença. Boa tarde. Claro. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Amparo. Sim? Poderia trocar o soro de Jesus, por favor? Claro que sim. E... O que dizem os exames, Felipe? Com licença. Toda. Bom. Bom, a tomografia não mostra nenhuma lesão cerebral. Bom, e... E agora? E agora o que você deve fazer? Agora só nos resta esperar. E torcer por um milagre. Ufa. Sabino, sempre que as chuvas começam os apagões aparecem. É verdade, Amparo. Mas a gente tem que lembrar que há vinte anos nesse lugar não havia nem luz elétrica. Eita que parece que o mundo está caindo aos pedaços. É. Sabendo que bom que já chegou. Como está Jesus? Pois é, eu não sei se é ilusão ou muito desejo, mas eu acho que ele já está melhor. Saiu do coma? Não, não, não. Mas acontece que eu sinto que ele escuta quando nós falamos. Nós falamos? Nós quem? Bom, Valentina e eu. Ela está lá com ele. Eu não tinha falado, mas Valentina... Ah, Sabendo. Vale o seu peso em ouro. Como é? Até onde eu me lembro, você não gostava dela. O que houve, Sabendo? O que te fez mudar de opinião? Pois, sinceramente, é que... que eu estava errado. Jesus. Jesus, por favor, faz um esforço. Deus faz os milagres. Mas nós temos que ajudá-lo. Eu sei que você me ouve. Não é verdade? Meu pequeno Jesus. Faz tempo que eu devia ter dito isso. Eu me sinto... muito mal. Eu me sinto... culpada. Eu nunca quis magoar você. Eu nem sequer queria queimar a cabona. Ou melhor... eu queria queimar, sim, mas eu... é que eu não sei nem como explicar. Sabe, Jesus... os adultos... também fazem umas besteiras. E foi isso que eu fiz. Uma... besteira. Eu esqueci que a cabona também era sua. E eu estava com muita raiva do José Miguel. mas não pensei que também... causaria uma grande dor a você. Por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu prometo... que vou reconstruir a cabaninha. Mas antes, você tem que ficar bom. Se você não melhorar, eu... eu vou... eu vou chorar muito e... eu vou ficar muito triste. E você não quer que eu fique triste, não é? Não é, Jesus? Jesus. Ai, Jesus, pelo amor de Deus. Sai dessa. Sai dessa. Sai da. Sai da. Sai da dopllow inmate. Sai da. Sai da. Sai da. Lembra-la com que tidadou? Sai da tem轉ado. Sai da moda. Quer undersideРИ. Um madrigal Llegamos com as alas já cansadas Com as alas cansadas de volar Por montanhas, por valles e canhadas Não, não, não pode ir embora com essa chuva. Pensa. Não insista, José Miguel. Não insista. Eu vou me molhar só um pouco. Amanhã eu volto, tá? Boa noite. Boa noite. Eu já senti uma ideia. Eu te levo. Amarramos seu cavalo na caminhonete e vamos... Não precisa. Não, obrigada. E também já combinamos que você vai ficar hoje com Jesus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, pai. Tchau, filha. Tchau, pai. Obrigada. Bom? Agora podem ir todos descansar, que eu fico cuidando do doentinho. Não, um momento, padre. Não. Claro que não. O senhor começa a missa muito cedo. Não, não pode ficar aqui. Eu e Sabina que vamos ficar aqui de guarda. Mas é que... Não, não tem mais nem menos. Não. Ai, que solidão. Ai, que silêncio. Esse lugar parece a cova de um cemitério. Mas eu juro que vou fazer o José Miguel vender tudo. Para nos irmos para sempre dessa maldita fazenda. Rodrigo, me assustou. Então pretende vender. Esse é o meu maior desejo. Mas sei que meu filho nunca vai querer se desfazer. Nem de um metro de terreno. É igual ao pai dele. Para eles, a terra é o mais importante. Também penso assim. Se essas terras fossem minhas... Eu jamais venderia. Bom. Mas com você aqui... Minha fazenda vai se transformar num... Num verdadeiro pulmar. Calma, por muito, calma. São só alguns relâmpagos. Não tinha outro jeito. Nos encharcamos, mas essa chuva vai durar a noite toda. E eu não podia ficar no centro de saúde até amanhã. Vem. Vem descansar, vem. Fica calma. Isso vai passar. Rodrigo? O que faz daqui? Nossa, dona Valentina. Como está bonita. Assim. Assim. Uma olhada de chuva. Sua respiração está agitada. Suponha que é pelo galope. Estou enganado. Sua respiração tem um cheiro tão excitante. Profundamente excitante. Profundamente excitante. Sua beleza. Sua pele branca. Sua pele branca. E tão suave. Sua pele. Porque. Sua pele. Sua pele. É muito valente. Isso torna mais excitante o momento. Meu desistão é enorme. Mas é maior o meu amor. 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 E para minha mãe não foi suficiente contratar a Marcélia para me expulsarem do seminário. Não, sua maldade foi ao extremo em voltar a procurá-la para que ela inventasse para Valentina essa faça do meu suposto filho. Eu sei, entendo o seu ódio, José Miguel. Eu não quero justificar, mas Dona Leonor, como eu, também pensávamos que Valentina não era mulher para você. É que, na verdade, ela é que fez por merecer o desamor de todo mundo aqui. Pois é, mas eu nunca dei bola para fofocas e intrigas. Você sabe muito bem. É, eu sei. Mas o que houve, Sabino? O que eu não entendo é o que te fez mudar de opinião. Um acidente de Jesus. Aí conheci a verdadeira Valentina. Você tinha que ter visto José Miguel. Ela, com a carinha toda agoniada, pedindo ao doutor para salvar a vida dele. Ela não pechinchou nem um centavo para arrumar esse quarto com tudo que é necessário para o menino ser super bem atendido. Mas o mais importante é que ela tem feito tudo para cuidar dele. Para ela, o mais importante nesse momento é a saúde do Jesus. É, isso eu sei. José Miguel, agora que já sabe como fizeram uma armação para vocês se separarem, tome coragem para resolver as coisas com ela. Mas é que parece que agora não é o momento, Sabino. Bom, se for para servir de algo, fique sabendo que assim que você se foi lá para a capital, a dona botou para correr da fazenda aquele tal de Alonso. Isso é verdade? É, meu amigo. O próprio Ambrose, o dono do hotel, que me contou. E logo... E depois ela foi para a cabaninha e me deu o dinheiro para botar ela em pé. Então, então já era outra. Deixou, deixou de lado sua arrogância e seus, seus maus modos. O que eu mais desejo, Sabino, é resolver as coisas com Valentina. Mas para isso eu precisava juntar um pouco de dinheiro. De dinheiro para quê? Para poder resolver o assunto da Marcélia. Ah, você deve saber como fazer as coisas, mas não demore muito, porque Valentina e você já perderam muito tempo com fofocas e disse-me-disse. Eu confesso que senti pânico. Nossa, tem que tomar medidas drásticas. Rodrigo é um cara perigosíssimo. Eu sei, eu sei. Pede ao doutor Ernesto para contratar um segurança. Não, 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 Gabi, não. E eu te peço que não comente nada disso. Eu não quero preocupar a Benita nem minha tia. Mas é a sua segurança, Valentina. Ana, eu morro de medo só de pensar que o Rodrigo Gavilã pode te atacar qualquer dia. Fica tranquila, Gabi. Apesar do pânico que senti, agora tenho certeza de que o Rodrigo não me fará mal. Ah, pois eu não ficaria tão segura. É muito estranho. Tem uma coisa que eu não posso descrever, mas antes de sair, ele me olhou de uma maneira que ele nunca tinha me olhado. Oi, Tininha. Você falou com José Miguel sobre o Sabino vir trabalhar aqui de capataz? Não surgiu um momento, Nita. Não me pareceu oportuno. Mas fala logo, porque você não pode com tudo. Bem, eu prometo que vou falar. Hoje mesmo vou falar com José Miguel. Essa vida me ensinou a não entregar o coração. O destino controlava apenas elas. Tive forças quando o sol se escondeu, e sempre eu defendia o meu querer de mil maneiras. E então você chegou, a outra latitude você me levou. Me entrega a sua luz, me faz sua dona. Dona desse amor, dona desse abraço, dona do seu corpo e alma de cada pedaço. Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna, você é a prova viva que existe, alma gêmea. Do teu amor eu sou uma dona. Te amo. Talvez não acredite no que eu vou dizer, mas é a primeira vez na minha vida que estou realmente apaixonado e... E isso significa que eu não vou desistir de você Eu te amo, minha lenda Te amo com todos os meus sentidos Te amo com toda a minha paixão, com todo o meu amor Disse, mas esqueça nunca Nunca, José Miguel Essa vida me ensinou a não entregar o coração O destino controlava apenas rejas Tive forças quando o sol se escondeu E sempre eu defendia o meu querer de mil maneiras E então você chegou A outra latitude você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva que existe Alma gêmea Do teu amor um som, uma dona Por que eu fiz aquilo? Por que? Se o Jesus não saia dessa Nunca mais na vida vou deixar de me arrepender Valentina Eu ia te procurar em casa Mas tive a intuição de que ia te encontrar aqui Ontem, enquanto estive com Jesus As lembranças tomaram conta de mim Desculpa, José Miguel Mais uma vez eu entrei No seu terreno sem ser convidada Valentina Por Deus Por Deus, não, não diga isso Se você tivesse feito o que Eu lhe fiz Eu teria te processado Teria mandado prender você Invadi a propriedade alheia Causei danos E botei fogo na sua cabana Não Você botou fogo na nossa cabana Mas Mas agora Deixa eu continuar Sou uma mulher Arrogante E soberba Você me disse isso em milhares de ocasiões E estava certo Você não é a única pessoa que me fez ver isso Todo mundo aqui me chama De víbora E acho que Fiz por merecer o apelido Por Será assim desse jeito Pela minha amargura e Por tomar decisões impetuosas Já terminou? Não José Miguel Eu juro Eu não tive nada A ver com a morte do seu pai Eu juro Eu sei E minha alma e meu coração sempre souberam Agora você terminou? Não Talvez seja Tarde Mas Tenho que pedir perdão Me perdoa Enfrentamos Los dos La adversidad Desafiamos Também Mil tempestades José Miguel José Miguel José Miguel José Miguel Llegamos com as alas cansadas Com as alas cansadas de volar Por montanhas, por valles e cañadas Maldito Mil vezes Maldito Rodrigo O que vai fazer? Eu vou matar os dois Pela Eu vou matar Eu vou matar An An eight